Música Ele está por toda parte, em casa, nos carros, na mesa. O material é sinônimo de segurança, beleza e higiene. Hoje é mesmo impossível pensar na vida sem o vidro, mas não se pode ignorar um fato. Ele está entre os produtos que levam mais tempo para desaparecer da natureza. Ele dura tanto porque não é biodegradável, ou seja, ele não consegue, ele não é quebrado facilmente. O Brasil produz em média 900 mil toneladas de embalagens de vidro por ano e menos da metade desse volume é reciclado. Os números da reciclagem de vidro podem e devem aumentar. Um caminho é o reaproveitamento artesanal, aquele feito por cooperativas que transformam o material que seria jogado no lixo em renda. Adriana coordena um grupo que escolheu o vidro como matéria-prima. A gente costuma montar estratégias para coletar esse vidro antes dele chegar ao depósito de lixo. Então a gente tenta que restaurantes, cafés, bufês juntem o vidro para a gente. Esse vidro é lavado e a gente trabalha com duas técnicas diferentes. Uma cortando o vidro e produzindo pré-moldados em concreto e garrafa. E a outra na técnica de fuso de vidro que precisa do forno, onde a gente faz as peças fundidas e derretemos as garrafas para fazer mosaicos, utilitários e outras peças. Bijuterias, vasos, peças decorativas. Um azulejo de vidro como esse é vendido por R$ 17,00. A garrafa usada como matéria-prima para fabricar a peça custou R$ 0,25, um lucro de quase 700%. Eu consigo pagar a mensalidade de um cursinho que eu faço e comprar o material que eu estou fazendo novamente. A renda é importante, mas não é o único benefício. O resgate da autoestima de pessoas que se desenvolvem e se descobrem como artistas também é uma grande conquista. Eu acredito em mim mesma, na minha capacidade, me considero uma pessoa super criativa, uma pessoa útil e que tem um potencial muito grande. Anastácia superou a depressão com o novo trabalho. Se eu largar o artesanato é como se eu parasse de viver, como se eu ficasse sem o ar. Eu não consigo mais. A transformação na vida de Anastácia tem um valor ainda maior porque o caminho escolhido por ela ajuda a equilibrar a relação entre homem e natureza. O que é sinal é como se euude? Legenda Adriana Zanotto